Vamos falar agora com ele, o nosso homem de Harvard. Eu digo sempre que o Instituto Samidana jamais se engana. Não sei se vocês acompanharam o programa da última sexta-feira, Samidana afirmou, inclusive durante a programação, que o Chelsea iria ganhar com um gol de vantagem. Falou mesmo? Eu não lembro, mas eu acho que eu falei. Falou, refalou e ninguém disse nada. Se você errasse, o resultado... Se você errasse, o resultado, todo mundo iria te encher o saco. Não vi uma pessoa, uma pessoa, uma... Nem um felicitando. Não vi uma pessoa parabenizando. Mas nós aqui da mesa iremos aplaudir. A gente reconhece. É muito importante, Samidana. E o Oscar vem aí para a gente errar também. Muito bem. O que falaremos hoje, Emílio? Você sabe que tem a The Economist, nossa revista britânica semanal. Ela faz um índice chamado Índice Big Mac. Como é feito esse índice? Ele pega o preço do Big Mac em 119 países e coloca em dólar. Para que eles fazem isso? Para ver os países que estão com as moedas defasadas, ou seja, desvalorizadas, e os que estão com a moeda muito valorizada, supondo que deveria ser o mesmo preço em todo lugar, já que é o mesmo sanduíche em todo lugar. Tá bom. Tem várias falhas e críticas ao índice. Tem muitas críticas. Porque fala o seguinte, ah, mas o custo... Ok. Tem sindicato. Sindicato. É, mas de qualquer forma, o que que mostrou o índice? O Big Mac mais caro do mundo, Suíça. Suíça. Suíça é muito rico. Suíça. O franco suíço está, segundo o índice, 20% acima do que deveria em relação ao dólar. Segundo o mais caro do mundo, Noruega. Sim. Que você tem a coroa norueguesa, que é a moeda, 10%. Obviamente, os Estados Unidos é a base, então não dá pra comparar. Agora, onde está o Brasil? O Brasil. Brasã. Brasã está 25% abaixo. Ou seja, o real está 25% desvalorizado do que deveria pelo índice. E o país mais desvalorizado do mundo é a Rússia. 70%. Então, segundo o índice... Não estamos mal, hein? Não sei o que é isso. Estamos no meio do caminho raro aí, ô. Ah, não, tá certo. Ah, preço em pigmento. Tá certo. O Igor voltou hoje. Voltou. O Igor está dando tudo errado aí, né, Igão? O Igor estava destreinado. Ele pegou aquela Covid que é 14 dias, sabe? Você volta a ver o Zouar. Aquela do atestado. Covid véia. 14 dias úteis. Então é isso, Emílio. É o que temos. Então não estamos tão mal. Boa notícia. Por que não estamos tão mal? Não é que estamos tão mal. Você pegar a Suíça é mais caro. As pessoas falam disso. A gente tem cupom do Big Mac. No seguinte sentido. Não compre franco suíço que pode desvalorizar. Eles usam pra você fazer estratégias com moedas. Claro, é um índice. Você tem suas falhas. E as cripto. As cripto. Tem aquela história boa. Screpto. Tem a história que o Rony Mesler, que é um dos da reserva. O Rony Cosgrove. É muito legal que o pessoal fez um restaurante digital. Você tem lá o Metaverse, o restaurante digital. Então você vai comer um sushi digital. Então você tem uma digital, aparece lá o sushi. E você tem, se eu não me engano, o mais barato, você tem que ser associado ao restaurante. Custa oito mil dólares. Só pra você ser sócio. Não, pra você estar com seus amigos. Eu sei que é. Isso é verdade. E aí? É verdade. Depois, as pessoas... Eu vou trazer as fotos. Vou fazer um show no Metaverse também. É o seguinte. Você entra num restaurante... Digital. Digital. Tá. Tem a foto da comida e você paga oito mil dólares pra comer de bom que você engorda. O bonequinho engorda e imagina isso. E as outras pessoas pagaram oito mil. É um clube seleto. Não é qualquer um que vai pagar oito mil dólares pro sushi. Mas você pode encontrar, fazer networking. Virtual. Vou lá. Vou lá fazer show lá. Se tem mercado, não sabemos. É a história do trouxa e não. Do trouxa. Exato. Você não viu a série do Netflix? Do Tinder. Do Tinder. Do Tinder. Agora tem uma outra que é inventando o ano. Oi? Não, nada. Só uma vinheta. O que que é? O Morgado Solteiro é o rei do Tinder. Ah, eu aplicava golpes então. Opa. Ele aplicava golpes? O que? Eu ia falar, vou te levar. Eu ia foto magra. Eu ia foto magra e não rachava a conta. Eu ia falar que ia dar dano. Eu tava gordo ainda. Era a época que ele não tinha feito a baré. Cuidado, cuidado. Vamos brincar. Não tá no cuidado. Tudo bem. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. A grande vantagem do mundo é que tem pouco esperto. Tem muito trouxa. Tem mais trouxa. Se fosse o contrário, a gente estaria... A economia é mesmo. Tem que dar equilíbrio. Exatamente.